Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é domingo e eu vim trazer para vocês uma receita super fácil e gostoso pra fazer lanche pra criançada ou até pra galera em casa mesmo, enfim é mini joelhinhos quem gosta de mini joelhinhos é todo mundo, enfim, só que é em casa massa mais leve, ingredientes que você tem em casa, você sabe que tá fresquinho, então nunca fiz, é a primeira vez que tô fazendo junto com vocês, o Luan tá dando zoom aqui na cara sem maquiagem, que loucura mas enfim espero que vocês gostem, vamos lá passo a passo comigo então galera, botei no recipiente 500 gramas de farinha de trigo, tá? são 3 colheres de manteiga com a alho, margarina no caso, né? Derretido o meu fervil, tá que esprastriado um ovo inteiro e uma gema pra poder pincelar em cima quando a massa já tiver montadinha pra ir pro forno são 10 gramas de fermento biológico seco instantâneo não pode ser fermento de bolo é fermento pra pão antes que as pessoas compram errado uma colher de sopa de açúcar e meia colher de sopa de sal e uma xícara de leite vamos montar? uma colher de açúcar meia colher de sal é de 10 gramas de fermento biológico todos os ingredientes secos você vai juntar tudo de uma vez só e misturar com uma colher assim um ovo e o leite por último o leite é manteiga, né? primeiro bota os secos depois os líquidos tá aqui separadinho e agora é hora de meter a mão na massa não, é uma coisa que eu gosto muito nossa essa parte me dá limpo o que? essa parte me dá limpo mas a gente tem que tratar com carinho que a gente vai comer depois é aí tem que tratar com carinho assim ó gente, a paula já tá mais ou menos aqui uns 6, 7 minutos fazendo isso aqui que isso? é tão massa paula já tá uns 6, 7 minutos aqui já aí a massa já tá ficando meio desgrudadinha caraca, a gente dá uma carcerinha, tá? dá, cansa ela falou que a próxima a próxima eu vou fazer é que a gente vai fazer a quantidade a gente vai dobrar aqui é, a gente vai dobrar essa receita, né? a gente vai fazer outra coisa mas tá bom, tá bom ela tem que ficar assim, ó ficou macia? deixa eu ver agora deixa descansando meia hora agora a gente vai deixar ela descansar e dá uma crescida durante 30 minutos que ela vai crescer isso vou deixar aqui, ó nesse cabuleiro descansando dentro do micro-ondas e depois de uns 40 minutos descansando olha o tamanho que ficou a nossa massa 40 não, 30 essa ficou 30 olha isso pra poder ajudar você corta a massa no meio pra poder facilitar olha tá linda, hein? massinha ó como a gente não tem um abridor aquele abridor de massa, né? aquele palco de tapão sei lá a gente pegou uma garrafa de cerveja lavou bem e se liga só como é que é a minha massa você tá aprendendo na internet mesmo, ó do meio pra cima do meio pra baixo do meio pra cima do meio pra baixo é simples você vira a mesma coisa bota no meio joga pra cima bota no meio joga pra baixo e assim você vai girando ela e fazendo do meio pra cima do meio pra baixo aprendi nos canais de culinária da vida do youtube aí pessoal a massa tá aberta você deixa ela bem fininha assim, ó depois bota o presunto a mussarela em cima o recheio que você quiser pode fazer de frango de calabresa de peito de peru qualquer coisa a gente vai fazer de queijo e presunto aqui e um de peito de peru que é o tradicional, né? é o tradicional, gostoso então, galera dobrou essa pontinha a gente dobra de novo ó o joelho tá vendo? com o recheio ali dentro com o recheio ali dentro você corta a sobra que tiver aqui se tiver e as sobras que tiverem aqui no caso tinha ela tirou é, no caso aqui tinha eu cortei, tá vendo? a gente aproveita pra uma pro outro joelhinho pro outro joelhinho isso aí depois é só cortar junto com a massa eu vou cortar quatro delas assim é, tamanho padrão quatro dedinhos aí fica um joelhinho de padaria muxo muxo? muxo? não, eu tô zoando se liga só, galera ó o forno já tá pré-aquecendo 15 minutinhos a 180 graus depende do seu forno aqui eles já estão prontos pra irem pro forno ó, vários tamanhos já pincelou o ovinho jogou o orégano em cima e a Paula tá fazendo um pra ela de peito de peru com cream cheese cream cheese e mussarela yes então agora é só botar isso aqui no forno e servir vou mostrar pra vocês agora como ficou então galera foi assim que ficou olha que lindo que ficou ficou num tamanho razoável porque a gente dobrou a massa porque tem muita gente em casa pra lanchar deram 28 joelhos 22 22? 22 joelhos num tamanho razoável mas se você fizer menor mini mesmo vai dar um 100 brincando dobrando a receita humm 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 vem, tá muito bom ai nossa, que gostoso de verdade tá massinho humm não tá massudo humm humm certo que importante se divertir na cozinha com sua namorada com sua namorada passa ai um final de semana legal cozinha alguma coisa diferente eu adoro cozinhar domingo agora meu godinho do D se vocês forem novos aqui se inscrevam no canal tem uma playlist aí de receitas aqui no canal tem muita coisa tem resumo do cotidiano tem um monte de coisa aí no canal pra vocês curtirem um beijo no coração de todos cliquem em gostei por favor compartilha com a galera a receita já que vocês gostaram e se fizer a receita marca a gente no Instagram que tá aparecendo aqui na tela tá bom? um beijo beijo até a próxima é o mundo mais azul e só depende de você pensar que é simples ser feliz e notar ao seu redor é o mundo mais azul é o mundo mais azul é o mundo mais azul e só depende de você pensar que é simples ser feliz e notar ao seu redor